Vilmar Ferreira, divulgações, o potência do Tocantins Luciano e seus teclados Você é a tiganinha, dona do meu coração Você é a tiganinha, dona do meu coração Eu não tenho santo cigano, vou pedir a sua mão Eu não tenho santo cigano, vou pedir a sua mão Hoje à noite eu vou falar com seu pai e quero saber Se ele concorda com o casamento entre eu e você Mas estou pensando que ele não vai aceitar nosso plano Só porque eu não tenho santo cigano Só porque eu não tenho santo cigano Vilmar Ferreira, divulgações, o potência do Tocantins Você é a tiganinha, dona do meu coração Você é a tiganinha, dona do meu coração Eu não tenho santo cigano, vou pedir a sua mão Hoje à noite eu vou falar com seu pai e quero saber Se ele concorda com o casamento entre eu e você Estou pensando que ele não vai aceitar nosso plano Só porque eu não tenho santo cigano Só porque eu não tenho santo cigano Vilmar Ferreira, divulgações, o potência do Tocantins E essa é especial pro meu grande amigo Matias A Rocha Garoto Meu amor, não se esqueça de mim Por favor, me diga que sim Eu não consigo esquecer você Gostar meu bem o que eu vou lhe dizer Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Meu amor Só uma condição Pra poder Fazer você feliz Quero ser dono do seu coração Você é a coisa que eu sempre quis Quero você Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Vilmar Ferreira Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Luciano E seus trecuados Em todo o prestante poder E tem arrasto a pé Aí chove mulher Assim que segura a pinha Aí eu pego logo Volta em cima a cerveja Depois que eu fico beleza É o gato É o gato a bota no salão É esse agarradinho Que eu me dou bem Sou campeão Não tem pra ninguém Ninguém me derruba Dentro da arena Eu sou bom de montarinha Eu sou bom de braço Vou prender você Dentro do meu laço Do meu amor Pra você morena Eu sou Sou cowboy e violeta Eu quero com você Me agarrar Meu coração tá que nem Touro de poder Pulando pra querer Te namorar Eu sou Sou cowboy e violeta Eu quero com você Me agarrar Meu coração tá que nem Touro de poder Pulando pra querer Te namorar Dona perto de poder Tenho a ratapé Aí eu te chove mulher Afim, segura a pinha Aí eu pego logo Volta em cima a cerveja Depois que eu fico beleza Eu gato a bota no salão Ele se agarradinho Que eu me dou bem Sou campeão Não tem pra ninguém Ninguém me derruba Dentro da arena Eu sou bom de montanha Eu sou bom de montanha Eu sou bom de braço Vou prender você Dentro do meu laço Do meu amor Pra você morena Eu sou Sou cowboy e violeta Eu quero com você Me agarrar Meu coração tá que nem Touro de rodeio Pulando pra querer Te namorar Eu sou só cabal e violeta Eu quero com você Me agarrar Meu coração tá que nem Touro de rodeio Pulando pra querer Te namorar Agradecemos ao apoio Do HYC Estúdios Produções Artísticas Hoje eu quero tomar uma gelada Sair pela cidade Arrumar uma namorada Hoje eu quero tomar uma gelada Sair pela cidade Arrumar uma namorada Quer namorar Quer dividir Quer paquerar Quero sair Quer namorar Quer dividir Quer paquerar Quero sair Tô no boteco Tô bebendo Tô pagando Tô bebendo Tô dançando Ninguém tem nada com isso Tô no boteco Tô bebendo Tô pagando Tô bebendo Tô dançando Ninguém tem nada com isso Quer namorar Quer dividir Quer paquerar Quero sair Quer namorar Quer dividir Quer paquerar Quero sair Menina linda Você tem jeito bom Esse jeito lindo É muito bom, menina linda, você tem jeito bom Quer namorar, quer divertir, quer paquerar, quero sair Quer namorar, quer divertir, quer paquerar, quero sair Eu quero que me beija, meu amor, que me carinha, meu amor, que me nega, meu amor Eu quero que me beija, meu amor, que me carinha, meu amor, que me nega, meu amor Tô no boteco, tô bebendo, tô pagando, tô bebendo, tô dançando, ninguém tem nada ruim Tô no boteco, tô bebendo, tô pagando, tô bebendo, tô dançando, ninguém tem nada ruim Quer namorar, quer divertir, quer paquerar, quero sair Quer namorar, quer divertir, quer paquerar, quero sair Menina linda, você tem jeito bom, esse jeito lindo é muito bom Menina linda, você tem jeito bom, esse jeito lindo é muito bom Menina linda, você tem jeito bom, esse jeito bom Luciano Iriz, meus teclados Passa o dia e esperança de poder voltar, viver ao lado seu Jamais eu encontrei alguém que me dê amor, como você me deu Sempre tô na sua vida, sempre a sua amiga, vem contar pra mim E você chora de saudade, não suporta mais viver tão longe assim Meu amor, veja bem, se você errou, eu errei também Não é bom pra mim, nem pra você melhor Vê aí sozinha, eu aqui tão só Meu amor, veja bem, se você errou, eu errei também Não é bom pra mim, nem pra você melhor Vê aí sozinha, eu aqui tão só Segui a tua carta de alegria, eu até chorei Venha meu amor, venha meu amor de pressa, sempre o que passou, eu sempre te amei Tô vivendo aqui sofrindo, esperando o dia de você chegar De emoção eu vou sentir bendita, seja a hora que você voltar Meu amor, veja bem, se você errou, eu errei também Não é bom pra mim, nem pra você melhor Vê aí sozinha, eu aqui tão só Meu amor, veja bem, se você errou, eu errei também Não é bom pra mim, nem pra você melhor Vê aí sozinha, eu aqui tão só Gostaríamos de agradecer a empresa Nosso romance não é mais segredo Uma língua ruda descobriu Agora todo mundo tá sabendo Meu bem, a nossa casa caiu Nosso romance não é mais segredo Uma língua ruda descobriu Agora todo mundo tá sabendo Agora todo mundo tá sabendo Meu bem, a nossa casa caiu Desconfiei que não ia dar certo Fiquei esperto Fiquei esperto, mas nada adiantou Eu fui amando, apaixonando Eu fui amando, a gente foi amarrando A gente se enrolou Eu tô com medo, acabou nosso segredo E tamo na língua do povo E tamo na língua do povo E o fuxico começou Eu tô com medo, acabou nosso segredo E tamo na língua do povo E o fuxico começou Nosso romance não é mais segredo Nosso romance não é mais segredo Uma língua ruda descobriu Agora todo mundo tá sabendo Meu bem, a nossa casa caiu Meu bem, a nossa casa caiu Nosso romance não é mais segredo Uma língua ruda descobriu Agora todo mundo tá sabendo Meu bem, a nossa casa caiu Nosso romance não é mais segredo Uma língua ruda descobriu Agora todo mundo tá sabendo Meu bem, a nossa casa caiu Desconfiei que não ia andar certo Fiquei perto, mas nada adiantou Eu fui amando, fui amando Apaixonando, a gente foi amarrando A gente se enrolou Eu tô com medo, acabou nosso segredo E tamo na língua do povo E o fuxico começou Eu tô com medo, acabou nosso segredo Estamos na língua do povo e o fugido começou Nosso romance não é mais segredo Uma linguaruda descobriu Agora todo mundo tá sabendo Meu bem, a nossa casa caiu 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 Luciano e seus teclados Olha amor, eu vim de longe pra te ver Não aguentei saudade Eu vim voando pra você Nesse fim de semana Eu quero ficar com você Eu quero uma noite linda Esse fim de semana que vinda Quero ver minha estrela Brilhando pra mim De minha luz e o telefone, amor Descutei na tua apartamento Há muito tempo eu espero, amor Com você esse momento De minha luz e o telefone, amor Descutei na tua apartamento Há muito tempo eu espero, amor Com você esse momento Bota o champanhe na mesa Vamos pintar nosso encontro Vamos pintar nosso encontro Há muito tempo eu sonho Nesse momento, meu amor Apartamento, meu amor De minha luz e o telefone, meu amor De minha luz e o telefone, meu amor Com você esse momento De minha luz e o telefone, meu amor De minha luz e o telefone, meu amor Amigo Amigo, quem eu mais amo Meu coração traindo e tá chorando Lágrima Lágrima de dor Amigo, eu também estou assim Quem me julgou um dia, amor Quem me julgou um dia, amor Amigo Amigo, vamos sair por aí Nos divertir e curtir coisas boas Devemos é mesmo comemorar Pra que sofrer por aí Pra que sofrer por mulheres a toas Amigo, a tempestade vai passar O mau tempo vai embora e o bom vem Você vai encontrar um grande amor Você merece ser feliz também Você merece ser feliz também Você vai encontrar um grande amor Você merece ser feliz também Obrigado pelo convite Meu amigo Luciano e seus teclados Sucesso garoto Luciano e seus teclados No fim de tarde entrei numa lanchonete Uma lenda garçonete Sorridente me aprendeu Sentindo o perco, o coração acelerado Eu fiquei apaixonado, sei como aconteceu O seu trabalho me cobria de atenção Foi aí que a paixão pegou naquela hora No outro dia fui correndo ela pra ver Foi que eu fiquei sabendo que o patrão mandou rimbão Por onde anda a garçonete A conheci naquela tarde Fazendo vê-la novamente Ela me deixou carente Coração pela metade Procuro essa garçonete Quarto canto da cidade Ela me deixou de ilusão Deixou o meu coração Trambodando de saudade No fim de tarde entrei numa lanchonete Uma lenda garçonete Sorridente me aprendeu Sentindo o perco, o coração acelerado Eu fiquei apaixonado, sei como aconteceu O seu trabalho me cobria de atenção Foi aí que a paixão me pegou naquela hora No outro dia fui correndo ela pra ver Foi que eu fiquei sabendo que o patrão mandou rimbão Por onde anda a garçonete A conheci naquela tarde Fazendo vê-la novamente Ela me deixou carente Ela me deixou carente Coração pela metade Procuro essa garçonete No quarto canto da cidade Ela me deixou de ilusão Deixou o meu coração Trambodando de saudade Por onde anda a garçonete A conheci naquela tarde A conheci naquela tarde Fazendo vê-la novamente Ela me deixou carente Coração pela metade Procuro essa garçonete No quarto canto da cidade Ela me deixou de ilusão Deixou o meu coração Trambodando de saudade Por onde anda a garçonete A conheci naquela tarde Fazendo vê-la novamente Ela me deixou carente Coração pela metade Procuro essa garçonete No quarto canto da cidade Ela me deixou de ilusão Deixou o meu coração Trambodando de saudade Luziano e seus trecados 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 Luziano e suas trecados Tenho entendente amor, ensino por caridade Como evitar a dor, como fudir da maldade Dizem que o amor é perfeito, mas não posso concordar Porque jamais eu aceito, quem ama é ter que chorar Ai, eu estou sofrendo, sofrendo de ti no meu De amor, tô quase morrendo Pois quem eu amo, já me esqueceu Pois quem eu amo, já me esqueceu Música E para levar esse show ligue 639-9941-8837 Ou 639-9248-2931 Eu digo a você de lá E tô na beira do mar Eu preciso atravessar Do outro lado de lá Vou pedir na sua mãe, vou pedir em casamento Se seu pai me aceitar, vou ceder esse momento E tô na beira do mar E tô na beira do mar Tô querendo atravessar Eu preciso me casar Cotinete africão Eu digo a você de lá E tô na beira do mar E tô na beira do mar Cotinete africão Cotinete africão Eu preciso me casar Cotinete africão Cotinete africão E tô na beira do mar Cotinete africão Cotinete africão Cotinete africão Meu coração não quer saber de nada Não quer viver essa paixão desesperada Não quer sentir o seu calor mais uma vez Não posso exigir Há um adeus à lua em minha cama Não me deteste o destino de quem ama Quando se ama ou alguém ou você Tô perto de você Meu coração não quer saber de nada Não quer viver essa paixão desesperada Não quer sentir o seu calor mais uma vez Não posso exigir Há um adeus à lua em minha cama Não me deteste o destino de quem ama Quando se ama ou alguém ou você Você batiu o coração de quem te quer Me abandonou, jogou no chão como qualquer Eu se louco, tinha ainda que aceitar Bem-vindinha a te esquecer Outros foram procurar Tô perto de você Meu coração não quer saber de nada Não quer viver essa paixão desesperada Não quer sentir o seu calor mais uma vez Não posso exigir Há um adeus à lua em minha cama Não me deteste o destino de quem ama Quando se ama ou alguém ou você Tô perto de você Meu coração não quer saber de nada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o seu calor mais uma vez Não posso exigir Não posso exigir Há um adeus à lua em minha cama Não me deteste o destino de quem ama Quando se ama ou alguém ou você Onde está aqui? Aquele amor que nasceu em nós O que aconteceu com ele Morreu de repente O nosso beijo já não tem O mesmo sabor O nosso amor acontece Como um caso qualquer Então de repente Não sentimos mais prazer Finge mil sentidos Quando o coração não quer Não adianta O nosso pensamento voa Busca outras emoções O tempo passa e nós dois Mergulado na mentira Na dor de solidão É o fim É o fim Dessa nossa fantasia Quero ter um novo dia Sentindo o peito verdadeiro amor E nós Tudo era Mundo Vamos tentar nos achar Em outros corações Onde está aquele amor Que nasceu em nós Que nasceu em nós O que aconteceu com ele Morreu de repente O nosso beijo já não tem O nosso beijo já não tem O mesmo sabor O nosso amor acontece Como um caso qualquer É o fim De repente Não sentimos mais prazer Finge mil sentidos Quando o coração não quer Não adianta O nosso pensamento voa Busca outras emoções O tempo passa e nós dois Mergulado na mentira E na dor de solidão É o fim Dessa nossa fantasia Quero ter um novo dia Sentindo o peito verdadeiro amor E em nós Tudo era Mundo Vamos tentar nos achar Em outros corações É o fim Dessa nossa fantasia Quero ter um novo dia Quero ter um novo dia Sentindo o peito verdadeiro amor E em nós Tudo era Mundo Tudo era Vamos tentar nos achar Em outros corações Essa aqui é especial pra Luzia pra você Luciano e seus teclados Escolhi Uma linda madrugada Eu cantar pra mim amar A última canção A última canção de amor Escolhi Uma rosa amarela Eu deixar na sua janela Como a última lembrança Por você O meu ódio se completa Não quero mais ser poeta Não canto mais pra você Não canto mais pra você Tá difícil de explicar Mas você tem que entender Nessa madrugada Nessa madrugada Eu vou cantando O último refrão Do sonho meu Nessa madrugada Nessa serenata Eu vou deixando Um adeus 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 Nessa madrugada Nessa madrugada Nessa madrugada Eu vou cantando O último refrão Do sonho meu Nessa madrugada Nessa serenata Nessa serenata Nessa serenata Eu vou deixando Um adeus 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 Música Luz de amor e seu chefe a luz De hoje em diante Eu posso até morrer de paixão Só em saber Que você me deixou na solidão De hoje em diante Posso até morrer de paixão Só em saber Que você me deixou na solidão E seu pai não queria Amigo você conversar E proibia E na sua nós dois encontrar E seu pai não queria Amigo você conversar E proibia E na sua nós dois encontrar Me trazeria Para um deserto além Aonde você Não podia conversar com ninguém Eu fiquei mais triste Foi quando Você veio E despedi de mim E na sua boca eu beijei Eu fiquei mais triste Foi quando Você veio E despedi de mim E na sua boca eu beijei Não vai embora Não me faz chorar O tempo se passou Nós não podemos conversar Não vai embora Não me faz chorar O tempo se passou Nós não podemos conversar Me transferia Para um deserto além Aonde você Aonde você Não podia conversar Com ninguém Me transferia Para um deserto além Aonde você Não podia conversar Com ninguém Eu fiquei mais triste Foi quando Você veio E despedi de mim Na sua boca eu beijei Eu fiquei mais triste Foi quando Você veio E despedi de mim Na sua boca eu beijei Não vai embora Não me faz chorar O tempo se passou Nós não podemos conversar Eu fiquei mais triste Foi quando Você veio E despedi de mim Na sua boca eu beijei Eu fiquei mais triste Foi quando Você veio E despedi de mim Na sua boca eu beijei Não vai embora Não vai embora Não me faz chorar O tempo se passou Nós não podemos conversar Não vai embora Não vai embora Não me faz chorar O tempo se passou Nós não podemos conversar Luciano e seus teclados Quando me perdi Quando me perdi na solidão Você apareceu Você apareceu Me deu a mão Foi complicado Não tem nada errado Mas existe amor Sei que você tem um compromisso Tá difícil É um caso antigo O amor proibido Eu e você Mas a gente se enroça e deixa o amor acontecer É uma loucura É uma loucura É um mal sem cura Amar você Mas a gente se enroça e deixa o amor acontecer A gente quebra tudo Fica junto pra valer É uma loucura É um mal sem cura Amar você Ei, 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 ei Amar você Quando me perdi na solidão Você apareceu Me deu a mão Foi complicado Não tem nada errado Quando existe amor Sei que você tem um compromisso Tá difícil Continuar sabendo de É um caso antigo O amor proibido Eu e você Mas a gente se enroça e deixa o amor acontecer A gente quebra tudo Fica junto pra valer É uma loucura É um mal sem cura Amar você Mas a gente se enroça e deixa o amor acontecer A gente quebra tudo Fica junto pra valer É uma loucura É um mal sem cura Amar você Amar você Amar você Amar você Amar você Música Essa aqui vai especial pro meu amigo Jumimá, comercial Jalapão No fim de tarde, entrei numa lanchonete Uma linda garçonete, sorridente me atendeu Senti no peito, coração acelerado Eu fiquei apaixonado, não sei como aconteceu No seu trabalho, me cumpria de atenção Foi aí que a paixão, me pegou naquela hora No outro dia, fui correndo ela pra ver Foi que eu fiquei sabendo que o padrão mandou embora Por onde anda a garçonete? A conheci naquela tarde Preciso ver novamente, ela me deixou carente Coração pela metade Procuro essa garçonete No quarto canto da cidade Ela me encheu de ilusão Deixou meu coração Transfobrando de saudade Por onde anda a garçonete? A conheci naquela tarde Preciso ver novamente, ela me deixou carente Coração pela metade Procuro essa garçonete No quarto canto da cidade Ela me encheu de ilusão Deixou meu coração Transfobrando de saudade Por onde anda a garçonete? Por onde anda a garçonete? Procuro essa garçonete Procuro essa garçonete No quarto canto da cidade Ela me encheu de ilusão Deixou meu coração Transfobrando de saudade As crianças com esse teclado Gravando tudo ao vivo Essa aqui apaixonada Simbora meu tecladinho Leva esse show até a sexta Dia 392 48 29 31 Tô de olho em você Tô de olho em você Pra ganhar seu amor Tô de olho em você Tô de olho em você Tô de olho em você Pra ganhar seu amor Tô de olho em você 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 Pra ganhar o seu amor Porque olho em você Oh, 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 oh Tô de olho em você Pra ganhar o seu amor Tô de olho em você Oh, 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 oh Tô de olho em você Pra ganhar o seu amor Eu fico olhando Quando você passa Por fim a linha E chegar de graça Chamei beleza Pra ganhar o seu amor Quero ser Quero ser seu danzinho Vem se o que vai ser Tô de olho em você Oh, 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 oh Tô de olho em você Pra ganhar o seu amor Tô de olho em você Oh, 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 oh Tô de olho em você Pra ganhar o seu amor Oh, 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 oh Tô de olho em você Oh, 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 oh Tô de olho em você Oh, 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 oh Fabiana Dona do meu coração Você é tudo pra mim Você foi embora Me deixou na solidão Te amo, te amo, te amo Eu vou cruzar o mar, só pra te encontrar Você é minha inspiração, a dona do meu coração Só você me faz bem, só onde estou com você Ô Fabiana, volta pra mim Eu vou cruzar o mar, só pra te encontrar Você é minha inspiração, a dona do meu coração Só você me faz bem, só onde estou com você Ô Fabiana, volta pra mim Por que está agindo assim? Falando de amor É Luciano Lopes Já falei que se é pra falar de amor, a gente fala mesmo Ô Fabiana, dona do meu coração Você é tudo pra mim Você foi embora, me deixou na solidão Te amo, te amo, te amo Eu vou cruzar o mar, só pra te encontrar Você é minha inspiração, a dona do meu coração Só você me faz bem, só onde estou com você Ô Fabiana, volta pra mim Eu vou cruzar o mar, só pra te encontrar Você é minha inspiração, a dona do meu coração Só você me faz bem, só onde estou com você Ô Fabiana, volta pra mim Eu vou cruzar o mar, só pra te encontrar Você é minha inspiração, a dona do meu coração Só você me faz bem, só onde estou com você Ô Fabiana, volta pra mim Por que está agindo assim? Vilma Ferreira, divulgações O moral de Toca Tis A S Gravações Peça no som de qualidade Simbora E essa é do Vilma Ferreira, o potista do Tocantins Eu fiz que foi tão fácil Que foi tão simples assim Despedi de minha família E embora de Toca Tis Despedi de minha família E embora de Toca Tis Está gravado na memória Não esqueço jamais Eu fui buscar melhor Dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei Não foi tão fácil assim Agora estou de volta Pra minha família em Toca Tis Agora estou de volta Pra minha família em Toca Tis Meu família em Toca Tis Eu fiz que foi tão fácil E foi tão simples assim Despedi de minha família E embora de Toca Tis E embora de Toca Tis Despedi de minha família E embora de Toca Tis Está gravado na memória Não esqueço jamais Não esqueço jamais Eu fui buscar melhor Eu fui buscar melhor Dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei Aqui eu trabalhei Aqui eu trabalhei Não foi tão fácil assim Agora estou de volta Agora estou de volta Pra minha família em Toca Tis Agora estou de volta Ver o rio do Oliveira Ver o rio do Oliveira Ver o rio do Oliveira É paixão demais hein Arrepia menino Eu estou aqui Na mesa de um bar Tentando te esquecer Tentando superar Mas você não sai Da minha mente E o meu coração É independente Momentos que passamos Juntos Juntos Você é a dama E O vagabundo Olhar e troca de olhar Amor e troca de amor Vão viver feliz Em um jardim de flores E com o tempo eu vou E superar Embriagado estou Na mesa de um bar Na mesa de um bar Eu sei que o coração Vai doer Ele só pensa em você E com o tempo eu vou E superar Embriagado estou Na mesa de um bar Eu sei que o coração Vai doer Ele só pensa em você Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Eu estou aqui Na mesa de um bar Tentando te esquecer Tentando superar Mas você não sai Da minha mente Da minha mente E o meu coração É independente Momentos que passamos Momentos que passamos Junto Você é a dama e O vagabundo Olhar 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 Vão viver feliz Em um jardim de flores E com o tempo E com o tempo Eu vou E superar Embriagado estou Na mesa de um bar Eu sei que o coração Eu sei que o coração Eu vou Vai doer Ele só pensa em você E com o tempo Eu vou E superar Embriagado estou na mesa desse bar Eu sei que o coração vai doer Ele só pensa em você Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Eu não sei o porquê Se foi ou sem querer Que você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Essa mulher bandida Peroniu do Oliveira Uou, paixão! Eu estou apaixonado Que louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Eu estou apaixonado Me louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Você entrou em minha vida E me deixou Num beco sem saída Eu não sei o porquê Se foi ou sem querer Que você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu não sei o porquê Se foi ou sem querer Que você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu estou apaixonado E louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Eu estou apaixonado E louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Você entrou em minha vida E me deixou Num beco sem saída Eu não sei o porquê Se foi ou sem querer Que você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu não sei o porquê Se foi ou sem querer Que você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu não sei o porquê Se foi ou sem querer Que você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu não sei o porquê, se foi eu sem querer Que você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer, se era amor ou não Dessa mulher bandida Dessa mulher bandida